Música Termo aclarante, nossa melhor dica para recuperar o tom natural das axilas Jornal do Amazonas, oferecimento Unimed Manaus, adquira já o seu plano de saúde Chuva forte na tarde de hoje O Manaus, o trânsito coletivo Para impedir o lixo colombiano, entra em território brasileiro e seja espejado em Tabatinga Entram na pauta da justiça eleitoral do Amazonas processos envolvendo o governador José Melo e outras 24 pessoas ligadas ao governo na eleição passada E duas cobras são resgatadas nas últimas horas em Manaus Os detalhes agora no Jornal do Amazonas Música Boa noite O Ministério Público Federal entrou com a ação contra a Prefeitura de Tabatinga para investigar o despejo de lixo colombiano em território brasileiro Marceline Schumann começou a participar nesta segunda-feira do projeto Reeducar Que dá apoio psicológico a pessoas beneficiadas com a liberdade provisória Karen Arevalo também compareceu à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas para receber aconselhamento Marceline deve comparecer em juízo pelo menos uma vez por mês para informar suas atividades Marceline e Karen são suspeitas de participação na tentativa de homicídio contra Denise Almeida no estacionamento de uma academia de Manaus no fim de 2014 Segundo as investigações, Marceline teria encomendado o crime por ciúmes do suposto amante com a vítima Não perca depois do intervalo, chuva na tarde de hoje alagou ruas e deixou o trânsito lento na capital Em Manaus, mínima 24, máxima 30 graus Uma jiboia de quase 3 metros foi capturada neste domingo em um condomínio no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus O réptil estava em uma das vias do condomínio Parque Aruanã e foi visto por moradores que chamaram o batalhão ambiental para fazer o resgate Após a captura, o animal foi solto em uma área de floresta aqui na cidade E hoje à tarde, o batalhão ambiental resgatou uma outra cobra Desta vez, foi uma sucuri de aproximadamente 1,70 metros que foi encontrada por moradores do coroado, próximo ao igarapé que passa no bairro O animal apresentava um ferimento na cabeça e foi encaminhado ao refúgio da vida silvestre, sal em castanheira A cobra vai passar por tratamento veterinário antes de ser devolvida à natureza O Jornal da Manhã termina aqui, uma ótima noite para você O Jornal da Manhã O Jornal da Manhã Jornal do Amazonas Oferecimento Unimed Manaus Adquira já o seu plano de saúde